Olá, meu povo de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Hoje eu quero mostrar uma boa compra que eu fiz, tá gente? Alguém me perguntou como que eu me planejo pra fazer a compra. Quando tá vendendo diretão, assim que as vendas estão muito assim, em vento e em poupa, como se diz. Eu planejo o dia certinho da semana pra que eu vou... que coisas que eu vou comprar. Só que hoje é terça, hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021. E no final de semana, sexta, sábado, domingo e ontem, segunda, deu um bom nas vendas. Então a gente teve que repor hoje bem rapidinho, então a compra hoje foi bem salgadinha o preço, tá? Deu R$2.455,00. Eu vou estar mostrando pra vocês. Não foi muitas coisas, mas como as coisas estavam meia carinha, né? Então deu esse valor. Mas o importante é que tá vendendo, tá ok. Deu uma melhorada, então a gente vai lá e repõe. Eu vou virar a câmera e mostro pra vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e bora comigo. Olha aqui, pessoal, ó. Aqui tem uma caixa, duas caixas de biscoitos, daquela da Adria Tapa e o gás. Faz muito tempo que eu não vende esse biscoito, agora ele vai ser R$2,00. Uma de chocolate e uma de morango. Ali embaixo tem uma caixa de vinho que eu vendo de R$5,00. Batom que eu vendo a R$1,25, né? Vendi muito ele a R$1,00, mas agora não tá dando mais pra vender. Tô tendo que vender pelo preço sugerido mesmo. Aqui tem vários sazões. Tem de arroz, tem de carne, tem de frango, tem de feijão e tem sabor do Nordeste e alho. Eu vendo a R$5,00 fechado e R$0,50 solto. Esse copinho aqui que é pra sair de R$330,00, tá? Eu tava trabalhando com aquela embalagem de R$350,00 de isopor, mas ela ficou muito cara. Antes eu não achava esse, porque eu tava trabalhando com ela. E agora esse aqui deu uma baixada no preço, então voltei a pegar dele, tá? Esse aqui vem 50 copos, ó. Tá? 50 copos. Eu paguei R$4,95 e o outro com 10 copos tava R$13,90. Então, né? Aqui embaixo tem uma caixa de leite condensado Marajoara que eu vendo a R$6,00. Uma caixa de creme de leite Piracanjuba que eu vendo a R$3,50. Três filmes, gente. Eu não vendo isso aqui, mas já me pedi umas três pessoas me pedindo. Então eu resolvi comprar e eu ia comprar mais. Mas esse era o Mais Enquanto, só tinha essas três unidades. Então eu comprei três. Esse aqui eu não sei preço ainda. Eu acredito que eu vá vender aos R$5,00 pelo preço que eu vi lá, mas depois eu vou calcular certinho. Tá? Peguei três. Aqui tem uma caixa de óleo de soja com 20 unidades que eu vou vender a nove mesmo. Duas caixas de macarrão instantâneo. Um de carne, um de galinha que eu vendo de um real. Esse da Apt. Uma embalagem de salsicha que eu vendo a R$13,99 o quilo. Uma embalagem de steak de frango. Não tem isso aqui. Uma embalagem de steak de frango que eu vendo a R$26,90 o quilo. E um pacotão desse aqui de 5 quilos de calabresa que eu vendo a R$28,99 o quilo. Aqui, pessoal, então tem a linguiça da Aurora que eu vendo a R$23,99 o quilo, tá? Aqui tem uma caixinha dessa água de coco aqui, ó. Que eu faço gelo de coco, né? Eu boto pra congelar e faço gelo. É muito comum, pessoal, comprar aqui pra tomar com uísque. E eu vendo a R$3,00, tá? Congelada ou normal. Esse suquinho de goiaba eu trouxe três, ó. Porque o outro eu vendi todinho daquela marca Easy. Hoje tinha nesse da Maratá. Eu trouxe três só pra repor mesmo. Porque é o sabor que acabou, foi de goiaba. Os outros eu tenho. Eu vendo a R$5,00. A água que eu vendo a R$4,00 são dois fardos. Tem outro fardo por ali. Essa água é de um litro e meio, tá? E o pessoal só aceita bem essa marca aqui, tá, gente? Então eu vendo a R$4,00 porque ela marca carinha mesmo. Leite pro açaí, ó. Leite em pó. 800 gramas, né? Leite em pó. Esse aqui é só pra colocar no açaí mesmo. Esse arroz é um fardo. São dez. Só que não tinha fardo fechado lá. Eu contei dez individual e trouxe. Eu vendo a sete. Aqui embaixo tem um fardo de geladinho. Que eu vendo a R$0,50 cada. Vem seis pacotes com R$0,40 aqui dentro, tá? Aqui tem milho de pipoca. A gente, o milho de pipoca aumentou muito. Mas eu vou manter a R$3,00 porque eu peguei essa marca um pouquinho mais em conta. Pede lá pra ele, ó. Que eu vou vender um pouco mais em conta. Aqui, é... Flocão. Que eu vou vender a R$2,50 porque aumentou muito. Eu vendia a R$2,00 antigamente. Aqui tem, ó. Pó Royal, que eu vendo a R$3,00 cada um, tá, gente? Fermento de bolo da marca Royal. Aqui tem suco frisco, que eu vendo a R$1,00. Laranja com a cerola. E tem um aqui de goiaba, que eu vendo a R$1,00 também. Aqui tem laranja, tangue de laranja. Tangue tá faltando muito, gente. Então eu peguei só o que tinha lá. Tinha só laranja. Peguei dois de laranja e um de limão. Porque os outros que tinha lá é repetido. Então eu peguei dois de laranja, que sai bastante. Aqui, né, pessoal? Conte que eu parei. Aqui também é um fardo desse refrigerante. É que não tinha lá desse sabor fechado. Então eu peguei R$12,00. Que eu vendo a R$2,00. Essa coca de R$3,10, que eu vendo a R$3,00. Tá vendendo muito bem essa coca. Então eu peguei mais um pouquinho que eu tenho ali, né? Essa biscoita aqui, o Traclinas, ele é carinho. R$2,50, então eu pego pouco. Peguei R$10,00. Aqui tá o restante do arroz. Aqui tem um caldo de galinha que eu vendo de R$0,75. Tinha acabado. De carne eu tenho ali ainda. Aqui, gente, nossa, a música tá alta demais. Tá me dando até dor de cabeça. Aqui tem um fardo de açúcar. São 10 açúcares que eu vendo R$3,50. Ali embaixo tem um fardo de arroz branco. Porque esse aqui é parborizado, ó. O arroz eu vendo a 7, todos, tá? Aqui tem cup noodles, né? Cup noodles tá vendendo muito bem. Então eu peguei, ó. E a soba que eu nunca vendi, eu peguei só 2, tá? Agora a carne eu peguei C... Peguei 8 carne. 12 costela e 12 galinha. Tá? Eu vendo todos a R$4,50. Vende muito bem. Só esse aqui que eu peguei só 2 pra testar. Você vai sair bem. Tá? Porque o bolognese mesmo eu peguei 2 outra vez pra testar. Ele tá ali até agora. Ó, os outros tudo saiu. Só tá o bolognese ali, tá? Então, sinal que não vende bem hoje nem peguei. Peguei só esse aqui mesmo. Aqui embaixo tem uma caixa de leite que eu vendo de R$5. E uma caixa de sardinha, ó. Aqui é uma caixa de sardinha. Eu peguei uma caixa com 54 unidades que vai chegar a Páscoa aí. E ontem mesmo minha sardinha acabou toda. Então vai chegar a Páscoa. Provavelmente o pessoal vai comer bastante sardinha. Eu peguei uma caixa, tá? É caro, mas eu peguei. Aqui são 3 feijões brancos. Porque ali eu tenho um pouco. É só pra completar, ó. Eu tenho um pouco ali, ó. E feijão aqui não sai tanto. Então 3 feijões brancos que eu vendo a 8. Feijão preto eu peguei só 2. Porque já veio 2 clientes me pedir então pra ter pra eles. Eu peguei só 2, tá? Aqui. Aqui tem massa de bolo. Porque aqui nessa caixinha tem mais, tá? O feijão aqui eu vou vender a 9, o preto e 8, o branco. Tem um fardo de papel higiênico que eu vendo a 4 reais com 4 rolos. Tem uma caixa de ovo que eu tô vendendo a 15. A bandeja é de 50 solto. Um pacote de salgadinho mix. E um presunto que eu vendo a 2. E fralda, gente. Essa fralda tá tanto tempo fora de linha. Hoje eu achei. Eu peguei 3 extra G, 3 G e 3 M. O preço delas eu ainda não sei qual que eu vou vender. Porque eu tenho que ver mais ou menos uma concorrência. E estudar bem o preço que eu vou vender, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui tem 2 dólar em guaraná que eu vendo a 5. Tá muito caro o dólar, gente do céu. Mas eu peguei 2 guaraná, 1 laranja e 1 limão que tá ali embaixo que eu vendo a 5. Aqui tem o energético vibe que eu vendo a 13. Esse aqui é de outra compra, então nem vou mostrar. Aqui tem mais um salgadinho de cebola, desse que eu vendo a 2. Vou colocar aqui. Aqui tem coquinha mini, ó. Coquinha mini são duas, ó. Uma, duas. Eu vendo a 2. Dólinho limão que eu vendo a 2. Dólinho uva que eu vendo a 2. Dólinho laranja que eu vendo a 2. E Dólinho guaraná que eu vendo a 2 também, tá? Tudo de 350ml. Aqui tem coca de 1 litro que eu vendo a 5. Ai, meu Deus. Deixa eu sair daqui. Aqui tem mais um fardo de água que eu vendo a 4. Uma pepsi que eu vendo a 7. E aqui são esses pequezinhos que vêm duas coca e duas fanta. São 4 no total, tá? São 4 pra dar 2, 4. Deu 8 de cada, certo? Então tá aqui. São 4, tá bom? É isso. Nós vamos guardar agora. Daqui um pouco eu volto se der pra mostrar a arrumação. Aqui, pessoal, o final é essa caixa aqui. Deixa eu esquecer de mostrar, ó. Massa de bolo de chocolate são 6, tá? Que estão aqui nessa caixa. São 3 desodorantes desse da Monange. A massa eu vendo a 4. O desodorante eu vendo a 10. São 3 desse e 3 desse aqui, ó. Que eu vendo a 10 também. É um desse aqui que é pra colocar no... Que é de colocar no açaí, tá? O chocobol. E tem mais biscoito ali. E é isso. Foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo no coração de todos. Tenham ânimo. Tenham força. Tenham coragem. Que as coisas sempre melhoram. Não há choro que dure a noite inteira. Não há chuva que dure o ano inteiro, tá? As coisas estão difíceis. Estão. Sempre estiveram. Nossa, que pele oleosa. Mas é... Melhora, né, gente? Tem que melhorar, né? E se não melhorar, a gente vai fazendo as coisas melhores do nosso jeito. Certo? Beijo, Luiz. E até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau.